A lentidão e a fila enorme de carros deixavam pedestres e condutores irritados. É complicado, porque não tem fiscalização, não tem nada. Para pedestres ficou difícil, né? Para atravessar, às vezes no respeito não tem faixa para atravessar. Para não passar muito tempo no trânsito esperando o semáforo abrir, muitos arriscavam fazendo zigue-zague e furando bloqueios. Seis horas, meio-dia, geralmente é as horas mais críticas que tem. Quem estava na marginal direita da rodovia também enfrentava problemas, pois os carros andavam a menos de 20 km por hora. No viaduto, os veículos ficavam praticamente imprensados uns nos outros. Aqui neste trecho, vários acidentes já foram registrados. Nós estamos no final da Avenida Getúlio Vargas, aqui no setor em troncamento. Aqui no local vocês podem perceber o grande movimento de carros e também uma fila imensa. Isso porque o sinal está fechado. Aqui, o trânsito é sempre confuso nesse horário. Agora são exatamente seis horas da tarde, iniciando já à noite. Horário de pico é complicado passar por aqui, principalmente para pedestres. Muitas pessoas demoram até duas horas para chegar em casa. Dados do Detran revelam que circulam todos os dias nas ruas de Imperatriz cerca de 104 mil veículos.